Recuperar objetos Coloque objetos no fundo da piscina e direcione o nadador a recuperá-los. A profundidade da água não deve ser maior que a profundidade do cotovelo. Este jogo deve ser jogado a partir do nível principiante na área rasa da piscina. A profundidade da água não deve ser jogado.